A gente vai a Brasília trazer informação sobre o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, que divulgou em seu site arquivos das imagens das câmeras do Circuito Interno de Segurança do Palácio do Planalto, imagens gravadas naquele 8 de janeiro de 2023. Todas essas imagens estavam sob sigilo e elas seguem repercutindo em Brasília e é para lá que a gente vai conversar com o Igor Damasceno, que vai trazer os desdobramentos dessas novas imagens. Ontem a gente falava da dificuldade de ter acesso a elas, outras foram liberadas e o que tem acontecido? Qual é a repercussão desses vídeos aí em Brasília? Igor, bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, para o Emanuel, bom dia para todos que nos assistem. Essas imagens novas, as imagens na íntegra, cerca de 160 horas de gravação daquele fatídico dia da invasão dos extremistas aqui no Palácio do Planalto, já estão em posse da Polícia Federal, os peritos já estão fazendo análise nessas imagens que foram entregues pelo ministro interino do GSI, Ricardo Capelli. Inclusive, Capelli teve um encontro ontem com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, também ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele disse que esse encontro foi para saber se essas imagens já eram o suficiente, se as informações repassadas eram suficientes para dar prosseguimento nas investigações no âmbito da Polícia Federal. Depois desse encontro com o Moraes, Ricardo Capelli concedeu uma coletiva de imprensa e disse que sim, que quando o presidente Lula voltar da viagem de Portugal e da Espanha, ele vai decidir se vai dar prosseguimento no GSI ou se o órgão vai ser instigido e aí as atribuições seriam divididas entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. A informação que nós temos é que do jeito que o Gabinete de Segurança Institucional está, ele não vai ficar. Isso porque desde o primeiro dia do governo Lula, cerca de 35% dos funcionários do GSI, dos colaboradores, foram exonerados ou trocados de cargo. Então, quando ele voltar, pelo menos esse quadro de funcionários vai sofrer exonerações ou mudanças. Algumas pessoas vão entrar, outras vão sair, outras vão trocar de cargo. Essa foi a informação repassada pelo ministro interino, Ricardo Capelli. Ele disse ainda que além dessa investigação que está em curso na Polícia Federal e dos sete inquéritos abertos no âmbito da Suprema Corte, o GSI também abriu uma sindicância para apurar a conduta dos servidores civis e militares que foram flagrados nas imagens repassadas pela Polícia Federal. Ele disse que se ficar comprovado que esses servidores, sejam eles civis ou militares, tenham agido em favor dos extremistas, podem ser punidos. Vamos ouvir o que disse Ricardo Capelli em coletiva de imprensa. A Polícia Federal analisa mais de 160 horas de imagens de câmeras do Palácio do Planalto que foram entregues por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. As imagens serão comparadas com o depoimento do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. A Polícia Federal, G. Dias, disse que ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados, solicitou reforço por volta das 2h50 de efetivo do Comando Militar do Planalto. Cerca de 10 minutos depois da solicitação, as câmeras do Palácio registram a primeira aproximação dos vândalos. O major José Eduardo Natale de Paula aparece pela primeira vez por volta das 3h58. Ele está no terceiro andar, próximo à antessala do gabinete presidencial, conversando e dando água aos golpistas. No local, o militar direciona alguns extremistas, tenta impedir que um deles avance sobre outra sala e não consegue. O então ministro Gonçalves Dias é visto pela primeira vez às 4h18. Ele está no elevador, falando ao celular. G. Dias vê a movimentação e fecha a porta do elevador. O ex-ministro explicou à Polícia Federal que não viu Natale de Paula entregar a água e que, se tivesse presenciado, o teria prendido. Às 4h31, as câmeras captam Gonçalves Dias conversando com os extremistas. As imagens são do terceiro andar e sugerem que ele negocia a descida dos invasores para o andar de baixo. Segundo o ex-ministro, eles seriam presos ali. As câmeras também registram o ex-ministro, confirmando se as portas do gabinete de Lula estão trancadas. Outra câmera capta um golpista tentando abrir um caixa eletrônico. E em outro lugar do planalto, militares são flagrados mexendo no celular durante o quebra-quebra. Os policiais só começaram a retomar o controle por volta das 6 horas da noite, quase 4 horas depois da invasão. O presidente Lula, que estava cumprindo a agenda oficial no interior de São Paulo durante as invasões, chegou ao planalto pouco depois das 9 da noite. Nas imagens, ele aparenta estar revoltado com a destruição. O assunto continua rendendo aqui no Congresso Nacional. Com a divulgação da íntegra das imagens, parlamentares que fazem parte da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência afirmaram que estão com um documento que comprova que o então ministro Gonçalves Dias recebeu informes sobre o risco de invasão no Palácio do Planalto. Esse documento deve ser apresentado na CPI Mista, que deve ser instalada ainda esta semana. A estratégia da oposição ao governo é utilizar documentos como esse para afirmar que G. Dias cometeu crime de prevaricação. Já a estratégia da base aliada ao governo Lula é utilizar imagens onde a maioria dos militares que foram captados foi nomeada pelo então presidente Jair Bolsonaro, o que livraria o governo das acusações. O governo passou dois meses e meio repetindo que não havia necessidade de uma CPMI. Alegava que essas ações estariam sendo investigadas pelo aparelho judiciário e por isso o Congresso deveria tratar de outros temas. A divulgação das imagens encurralou o governo. Esse André Fernandes, que foi o autor do pedido de CPI, ele é um dos investigados no Supremo Tribunal Federal por incitação a crime justamente sobre o dia 8 de janeiro. Foi ele que filmou o armário do ministro Alexandre Moraes quebrado e convocou aqueles golpistas para mobilização do dia 8. Então, esse aí, na nossa avaliação, não pode nem participar da CPI. O debate ou não da criação da comissão mista da CPI, na nossa opinião, é um debate político dentro do Congresso, mas ele não vai atrapalhar duas questões fundamentais para o Brasil nesse momento. Por um lado, a agenda econômica que eu disse aqui, o calendário de votação do Marco Fiscal. Dia 10 de maio deve ser apresentado o relatório do Marco Fiscal na Câmara. Dia 19 de maio, o relatório da reforma tributária. Bom, a gente viu aí, então, toda a repercussão política em torno da divulgação dessas novas imagens cedidas pelo Gabinete de Segurança Institucional. Agora, o próximo passo, na quarta-feira, é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lê o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A partir daí, os líderes de bancada estarão livres para poder indicar quem serão os membros da CPMI. Antes dela ser instalada, vai haver, então, essa briga política para saber quem vai ficar com a presidência, quem vai ficar com a relatoria da comissão. A gente acredita que até o fim dessa semana tudo vai estar resolvido para que, na próxima semana, a CPMI comece a atuar, comece a investigar os desdobramentos do dia 8 de janeiro. A fala do Capelli ainda há pouco, da substituição de membros do gabinete, algo em torno de 35%, ele mesmo, na fala dele, assistiu o trecho da entrevista dele, que é natural e, de fato, é. Nós estamos falando do gabinete institucional que tem, por prerrogativa, proteger o presidente da República. Portanto, não são agentes de segurança comum, são pessoas que precisam ser de confiança. E é uma confiança que está, neste momento, estremecida. Eu vi uma declaração de Lula em Portugal em relação a isso e parece que ainda não, pelo menos foi o que disse a imprensa internacional, a imprensa portuguesa que acompanha a visita dele na Europa, de que só vai decidir sobre o GSI quando chegar. Mas precisa decidir, porque até mesmo o vazamento das imagens pela CNN Brasil, eu imagino que aconteceu por alguma fonte da CNN dentro do GSI. Eu não acredito que os jornalistas da CNN tenham feito um hacker, como o Intercept fez lá na Lava Jato. É muito improvável. Ou seja, alguém de dentro do gabinete, existe sim uma quebra de confiança que vai levar muito mais do que a substituição de pessoas, talvez até a própria substituição do próprio modelo do GSI em Brasília. Agora, aqui entre nós, é uma crise que, se o governo Lula tivesse sido transparente desde o início, talvez não tivesse tendo que passar agora, né, Igor? Se essas imagens tivessem sido divulgadas desde o primeiro momento, mas talvez se quisessem, quiseram proteger o general, amigo do presidente e ministro do GSI. Pode ter sido isso. É complicada essa situação, porque como a gente vê nas imagens, o ex-ministro G. Dias, ele foi, no mínimo, muito passivo em relação aos extremistas. O prédio estava sendo depredado e ele se incomodava apenas em checar se as portas estavam fechadas, em orientar os extremistas. Claro que, em depoimento à Polícia Federal, G. Dias disse que não prendeu os extremistas ali porque envolvia risco de vida. Ele poderia ter aí, ser agredido ou mesmo acontecer uma situação mais grave. Mas é muito complicado. O Supremo Tribunal Federal cedeu as imagens na íntegra, assim como o Congresso Nacional. Será se alguém estava tentando proteger o ministro G. Dias? Por que foi decretado aquele sigilo de cinco anos sobre a íntegra das imagens do Gabinete de Segurança Institucional? Isso também precisa ser investigado. E se houver alguma tentativa de proteger o ex-ministro, também precisa ver se houve alguma irregularidade nisso. É, no mínimo, muito estranho. O Palácio do Planalto, assim como as demais instituições, deveriam ter cedido as imagens na íntegra para que evitasse esse tipo de crise, esse tipo de confronto. Claro que o jogo acabou virando no Congresso Nacional. Agora os parlamentares que antes estavam com medo de respingar sobre eles essa situação das invasões, agora eles acusam o governo de ser omisso e conivente. Isso não seria uma estratégia da oposição se o governo tivesse cedido as imagens. Claro que as investigações estão em curso, vai provar tudo. E desde o começo a oposição pedia essa CPMI. Quem não queria era a base aliada de Lula. E decretar esse sigilo de cinco anos, um governo que entrou para quebrar todos os sigilos de Bolsonaro, não faz muito sentido. Se não apoia o sigilo de Bolsonaro, não pode decretar um sigilo. E se o próprio ex-ministro tivesse se posicionado, eu estava lá dentro, eu vi acontecer e tivesse manifestado, eu tentei fazer isso. Não consegui porque éramos poucos diante daquela multidão. Isso também não teria tido toda essa repercussão nesse momento que deu um pano de fundo para que a oposição crescesse em cima disso. Agora, eu tenho acompanhado, Igor, alguns noticiários, os bastidores de política, de que o governo federal já está cedendo a CMPI de permitir que aconteça a investigação, porém quer colocar os seus parlamentares à frente delas em relatoria, em presidência. Chegou até a ser cogitado o nome de Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da Covid-19, Renan Calheiros. Esses bastidores circulam aí em Brasília? Você que acompanha de perto? Já há um embate político em relação a isso. Adriane, a estratégia do governo federal é repetir os parlamentares governistas que fizeram parte da CPI da Covid-19 na CPMI. A estratégia que eles usam é que, de acordo com as normas regimentais, quem tem a maior indicação, quem tem a maior bancada, quem tem o maior apoio, fica com a presidência. E a presidência vai decidir quem é o relator, quem é a pessoa que vai conduzir a CPMI. O presidente Lula, ele tem maioria de apoio lá no Congresso Nacional. Então, pelas normas regimentais, ele acabaria ficando, algum aliado político dele ficaria então com a presidência da comissão e esse aliado dele escolheria um relator. A oposição não quer isso, disse que não tem como fazer com que a base aliada esteja na presidência porque isso seria um controle. Eles acabariam tomando todo o controle da CPMI. Eu, particularmente, não tenho tanta esperança em relação à CPMI porque, antes mesmo dela ser instalada, já há vários embates políticos. Quem é aliado ao governo vai defender os interesses de Lula. Quem é aliado à oposição, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vai atacar o governo. Eu não vejo muito processo, muito desenvolvimento nisso. Eu prefiro acreditar na Polícia Federal, que já está há quatro meses investigando essa situação. É um órgão que é independente tanto do Palácio do Planalto, tanto do presidente Lula, quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um órgão que também já está com essas imagens novas que a gente viu aí na reportagem. Então, eu acredito que a Polícia Federal vai exercer um processo investigativo muito menos político do que a comissão parlamentar mista de inquérito. Acredito que vai ser um palanque político para os parlamentares. Como todas as CPIs e CMPIs acabam não passando de um palanque político porque não são terminativas, no máximo repasso essas investigações, o levantamento para órgãos de controle, como a própria Polícia Federal que já está fazendo essa investigação. A gente vai seguir acompanhando porque, se um presidente, um relator de base aliada para investigar o próprio governo, não tem muito sentido mesmo isso. E tem um custo muito alto, tá? Um processo de comissão parlamentar de inquérito ou CMPI, ela tem um custo muito alto pago por nós, por nós povo. A gente vai mudar de assunto agora e eu vou contar contigo, mas eu só queria fazer um adendo antes. A desculpa de que havia o risco para os policiais, para os agentes de segurança é válida. Mas é importante a gente lembrar. Enquanto muitos policiais estavam no celular ou entregando água, alguma coisa assim, a gente viu nas imagens policiais da cavalaria sendo agredidos. Policiais que estavam em pequeno número e que também reagiram à invasão, sim. E é importante que isso seja apurado com imparcialidade. Sobre isso ainda, o Supremo Tribunal Federal tornou réus os primeiros 100 denunciados nessa invasão do Congresso Nacional, envolvidos nesses atos golpistas do dia 8 de janeiro, né, Evo? Pois é, agora o julgamento foi concluído. Pelo menos nove ministros votaram favoravelmente para que essas 100 pessoas se transformem em réus. Agora elas vão ser julgadas e podem responder pelo crime de depredação do patrimônio público, associação criminosa, golpe de Estado e até mesmo atentar contra o Estado Democrático de Direito. O julgamento para saber se essas 100 pessoas iriam se transformar em réus ou não foram concluídas ontem. Os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram para que pelo menos 50 pessoas não se transformassem em réus ou não fossem julgadas. Só que desde a semana passada esse julgamento já estava com o martelo batido porque já havia formado maioria de voto ali no Supremo Tribunal Federal para que todos se transformassem em réus. Agora essas pessoas podem responder por esses crimes que eu acabei de listar por causa justamente do prejuízo que eles deixaram, de acordo com as investigações, nos três prédios públicos, algo em torno de 21 milhões de reais. Lembrando que ainda há mais de 1.200 pessoas que vão passar pelo mesmo procedimento e vão saber se esses extremistas também vão se transformar em réus lá na Suprema Corte. Esses foram os 100 primeiros que se transformaram em réus. São financiadores, ou seja, pessoas que de acordo com as investigações da Polícia Federal deram dinheiro para bancar, para provocarem o quebra-quebra aqui no centro da capital federal. E agora o processo continua porque mais 100 pessoas, mais 100 extremistas vão ter o processo analisado para saber se vão se transformar em réus ou não.